Assoprem seus cartuchos, peguem seus controles, Tê Legal está no ar! Fala aí população, que saudade de vocês! Hello Populations! É em todas as línguas agora. É isso aí, gostei. Sabe por que eu falei em todas as línguas? Porque a gente também tá lá, ó, na roxinha, ó. Naquela roxinha lá. Aquela que é a corrente dessa aqui, mas que todo mundo sabe que... É maneira, é de games. E não tem esse negócio de concorrência pra gente, que a gente tá nas duas, né? Pá! A gente ataca de todos os lados, porque o lance é esse aí, né? Isso aí, é pra atender todos os públicos de todas as plataformas de streaming. Ó! Falou bonito, rapaz. Me senti agora até... Me senti agora... É. Coisado. Pessoal, tá vendo esse negocinho aqui, ó? Ó, 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 aqui, ó. Esse aqui, ó, esse QR Code aqui, Insert Coin. Não dá pra sair a mão aqui, não? Não, é isso aí. Mas, Insert Coin aí, ó, nesse QR Code aí. Pega o seu... Inserte um coin aí. Pega o seu celular, bota ali de frente pro QR Code. É. E aí, o que que você vai fazer? Você vai doar a partir de um centavo, mano. É isso aí, mano. Pô, um centavo não vai... Ó, um real não faz a diferença pra você. Ó, um centavo já não tem nem mais moeda de um centavo. Um real... Um cara ali de... Pô. De... Boadinha ali, pô. É, pô. O cara vai trazer pra você uma comida lá, dá um aplicativo e... Sabe por quê? Sabe por quê? Olha aqui, ó. A gente tá... Ó, ó, nossa cadeira gamer aqui, ó. Tá um mico, tá um mico. A gente tem duas aqui, velho. É. A gente tá precisando... A coluna aqui já tá... Tá ferrada. A gente tá flutuando pra jogar aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem... Se vocês quiserem, tá, continuar tendo uma gameplay de qualidade, dois irmãos bobões, zoando pra caralho e tal. Então, Contriboy aí. Contriboy? Contriboy. Contriboy a nós. Tá legal? Então, não deixe, ó. Se você jogar o seu celular ali no QR Code, vai abrir diretamente o Pix pra você fazer pra gente. Aí você faz aí um Pixzinho. Você faz um Pix de dez centavos e aí já... Pô, tá show de bola. De vinte. No caso aqui, como é dois... É dez, você tá pra cada um. Você tá vindo. E aí a gente... Uns cafezes pra nós. É nozes. Pessoal, hoje nós iremos jogar um joguinho em específico que tá aí hypado. Tá mais alto. It's Take Two. Um jogo que relembra os velhos tempos. É. Tá? De co-op. Por quê? Você tem que ajudar o teu player que tá jogando contigo. Pode ser mais? Só pode jogar de dois. Pode. Mas é melhor aqui, ó. Local, rapaz. Tete a tete. É seu cara, cara. Irra, rapaz. Fussa, fuça. Acá estamos nessa bagaça. Deixa eu só fazer um negócio aqui, abrindo. Aqui, pronto. Acá estamos... Acá estamos nessa bagaça. It's Take Two. Vamos jogar com vocês e vamos fazer uma série desse jogo que a gente quer zerar esse jogo. E outra coisa. A gente vai descobrir o jogo porque a gente já viu uma gameplay e tudo mais, mas a gente nunca jogou. Primeira vez que a gente tá jogando. Vamos lá. Jogador 1, jogador 2. Epa. Aí sim. Faz, ó. Continuar. Continuar. Olha isso, gente. O gráfico dele é muito bonito, cara. O pessoal tá curtindo muito porque é um gráfico bonito, é uma história super legal, tá? E a gente vai acompanhar com vocês. Ele tá no máximo aí. Tá de qualidade. Tá em português. A legenda. As engasgadas que vocês talvez estejam vendo é porque eu pelo menos reduzi, né? Eu dei uma reduzida na captura de mais. Ou seja, ele tá... Apesar daqui a gente tá vendo a 60 quadros ou mais, a nossa captura tá indo só a 30 quadros. Aí de repente pode dar uma engasgadinha, mas é só por causa da captura. Mas ele tá ótimo. Tá rodando bemzão. Visualmente tá lindo o jogo. Olha que coisa linda, rapaz. O que é bom é que... Legenda em português. Coisa deliciosa. Ó, pelo visto aí a história já começa triste, né? A garotinha tá vendo os pais se separarem. Isso é triste, é triste. É, infelizmente é uma realidade aí, ó. Esses dois bonequinhos aí, eu vou mandar um spoiler do jogo. São os bonequinhos que a gente controla. Não, mas pelo que eu tô vendo, sabe o que que acontece? Pelo que eu tô vendo, esses bonequinhos são a representação do pai e da mãe pelo jeito, hein? É. Parece assim. É o desejo da... Olha lá, olha a roupa. É eles. Exatamente eles. Tá muito na cara isso aí, rapaz? Vamos lá, eu vou jogar. É, eu jogo com a mamãe dele. Ah, não é nada contra. Não é nada contra. Em homenagem, em homenagem a nossa amada mamãe. É, a nossa mamãe aí, pra quem não sabe, ela... Nossa mamãe foi pro... Deixa eu saudade. Foi pro céu virar uma grande e linda estrela. Ela deixou saudade. Essa cena, a cena anterior, me lembrou, sabe o que? Aquele filme... É... Quer ir encolher as crianças? Não, não, aquele filme da Disney, Pixar. É... Divertidamente. Ah, sim. Olha lá. O papai, a mamãe e a criança. Só que a história é mais triste. Ó, o pai tá tentando contar pra garotinha. Vamos ver, vamos ver. Cara, isso não tem... Divertidas. Infelizmente. O que estamos tentando dizer, querida? Bem... Mamãe e papai, a gente decide que cada um segue o seu caminho. Pô, pessoal, é uma... É uma realidade, né? É triste, hein? Infelizmente, é uma realidade. Muitas crianças hoje entram em depressão, porque... Você vê que, olha só, ela já tá se isolando. É, porque assim, os pais... Não tem muito o que fazer. Infelizmente, os pais são inconsequentes, muitas das vezes. É, se juntam, tem filho. É até uma situação que eu trabalho na área da saúde, então eu vejo muito isso. Isso é muito triste. Cara, tem muita família se desfazendo aí durante a pandemia. É, até mesmo antes, mas durante a pandemia piorou. Parece que piorou. Entendeu? E quem sofre é o filho, cara. A maioria das vezes quem sofre é o filho. Vamos ver se, de repente, a gente vai ter aí um plot aí nesse... Ó, a garotinha pelo visto, ó. Nesse jogo por conta dela. Olha, sendo muito honesto, eu tô esperançoso de que vai ter uma mensagem de esperança no final desse jogo, hein? É, pelo que eu fiquei sabendo aí das avaliações, é um jogo bem... Espero que tenha uma mensagem de esperança, cara. Porque hoje em dia vamos concordar, cara. As mensagens estão cada vez piores. O livro do amor. Tem que ajudar eles a ficarem juntos. Olha... Gente, dói a alma, cara. Dói a alma mesmo, na moral. O amor é trabalho. Caraca, gente. Essa garotinha. Sério, eu não quero chorar aqui, não, mano. Na moral. Pô, eu não quero chorar, não. Eu vou chorar, porque eu ando meio choroso. Isso aí é triste mesmo. Cara, isso não era pra ser um jogo, isso era pra ser um filme. Poderia ser. Era pra ser um filme. Ó, parabéns a EA, tá? Que produziu esse jogo de forma sensacional, ó. Já tô apaixonado pelo jogo. A gente vai zerar esse jogo com vocês, hein? Esse é o primeiro episódio. A gente pode revezar, então, o controle dos personagens. Sem problema. Esse é o primeiro episódio. E o próximo em diante. Ali, o pai dela acordou no boneco, ó. É, na verdade o boneco acordou, né? Não, é o pai dela. É o pai dela. É. Tá de brincadeira. Os pais dela acordaram no boneco. Que legal. E o nome do cara é Code, cara. Será que é o Code do Final Fight? Ele é um boneco de argila e ela é uma bonequinha de madeira. Cara, olha os detalhes. Bem legal, cara. Muito legal mesmo. A textura do jogo é bonita. O jogo em si é todo bonito. Cara, muito bom, cara. Ó, sendo muito honesto, eu tô esperando. Tô esperando aquele plot assim que vai mudar e de vão se tornar realmente marido e mulher de novo, pra alegria da criança. O livro do amor. O livro de autoajuda. O livro do amor vai ensinar eles. É um coach. O livro de autoajuda é um coach. Ela não morre, porque ela é um boneco. Gente, que bom, cara. Que lição, hein, galera. Cara, que espetáculo. Posso dar um conselho a vocês? Compartilha. Com aqueles amigos que vocês sabem que estão numa relação complicada, hein. Compartilha. Que a mensagem do jogo é matadora. É pra fazer a pessoa chorar, hein. Gente, o visual do jogo tá perfeito. É um jogão. É isso. Por isso que tá concorrendo a ser o melhor jogo do... Ah, tá. Eu sou o da esquerda mesmo. Ó, o A pula. O X dá um dash. O B se agacha. O Y não tem nada por enquanto. Aí, eu tenho o wall jump, maneiro aí. Beleza. Aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. Trabalha em equipe já, ó. Um pula de um lado. O Y é pra executar as tarefas, ó. Oi. Opa. Acho que a gente vai ter que pegar essas... E, caraca. Isso é um fuzilha, né, cara? Eu vou ter que abaixar a escada. Perninhas de fuzilha. Muito bom. Os famosos revolvíveis do Kiko. Agora, a gente tem que pegar os fuzilhas e colocar novamente lá. Vamos lá. Ó, já foram dois. Falta um que tá lá em cima. Ah, se apertar o analógico, ele dá um dash. Ah, o B golpeia o chão, ó. Maneiro. É um tutorialzinho, né? Vamos lá. Eita. Quase que eu fiz besteira. Ué, onde é que foi parar essa, Bulebra? Aqui, ó. Y. E o teu é o B. O A. Sei lá. Não, 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 não. Isso. Ah, tá. B pra agachar. Cara, que jogo legal, cara. Cara, adorei, adorei. É um divertido adventure. E agora a gente tem que ir pra onde? Opa, aqui. Ah, eu acho que eu não posso fazer isso agora, não. A gente tem que pular junto. Vem aqui comigo. O X é o dash. B. Pula, pula, B. Ah, eu acho que eu não poderia ter caído ali na engrenagem, né? Ih, rapaz, eu morri. Cai. Ah, opa. Eita, é uma serra ali, cara. Eu não... Acho que faleci. Pô, meu... O movimento do meu... Ah, peraí. Ah, agora entendi. Acho que tem que ser os dois juntos, né? Ah, ela esmaga. Ó, agora vai dar ruim aqui, hein? Tem que ir lá pra cima. Tem que ir lá. Eita. A gente tem que serrar. Vem. Me ajuda a serrar aqui. Cara, me amarro nesses jogos de Puzzle e Coca. Eita. Vamos que vamos. Ih, caraca. Gente, tá adorando esse jogo espetacular. Agora a gente tem que pular de novo, puxar. Você viu isso daqui, ó? Olha ali, ó. É, eu tô vendo aqui, ó. A latinha me acompanhando. Ah, vem cá, vem cá. Bora terminar isso aqui. Vamos lá. Pronto, reativou. A escada desceu. Ô. Isso que é a ajudinha do amor. É o famoso empurrãozinho. O que? É o famoso empurrãozinho. Um aspirador de pó. O seu aspirador de pó. O eletrodoméstico criou vida. Aspirava todo tipo de porcaria pro seu estômago. Eita! Tem até uma avelã ali. Uma pinhinha. É. Uma pinhinha. Se não me engano, no pica-pau ele chama de bolota, né? Uhum. Ah, queimou. Eita. Aspiras dois. E vai ser cuspido pra longe. Vai dizer que é pro mesmo lugar. Oh. Oh. Pelo jeito eu acho que o nosso boss é o aspirador. Olha só. Olha só. Ó, mais um ponto. Maneiro. Gente, vocês não precisam passar por uma escola de casado pra sempre. Você precisa comprar esse jogo. Casado pra sempre, não. Esse jogo. É melhor. E olha o que eu fiz, hein. Eu acho que depois desse jogo nós nos tornaremos maridos melhores para nossas senhoras, viu? E se elas assistirem a live, elas se tornam boas esposas. Também. Também. Boas não, melhores. E lá vamos nós. Ah, tá. As formiguinhas. Ah, eu tenho. Partiu. Corre. Bota pra correr aqui. Ah. Ai. Droga. Esse logo aqui não é bom de pular, não. Dois pulos, um dash. É. Opa. Fui sugado pra dentro do Lula. Eita, rapaz. Acho que tem que ser aspirado mesmo. Eita, rapaz. Fui aspirado direto e errada. Olha, te dei uma moral já, mané. Já te soltei aí em cima. Esse aqui não. Meleca. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Obrigado. Não mexe não, que eu tô... Eita, rapaz. Até aprender aqui a pegar... Ui, cara, que maneiro, cara. Ó. Por que que meu controle tá sempre voltando? Eita, rapaz. Quase que eu caí aqui. Você tá lá na minha frente, né? Já, já. Só que eu tô querendo ver aqui se é isso mesmo. Tem que fazer, porque... Não, peraí. Não, 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 não. Droga. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma parada que a gente tem que fazer aqui. É ali em cima. Só que eu não sei como é que vai fazer pra chegar lá. Eu acho que não deu certo, não. Não, cara, é aqui primeiro, ó. Ah, dá pra controlar essa pedra, né? Dá, sim. Não, então faz o seguinte. Ó. Vai lá. Seja aspirado. Não, mira pro alto. Por que mais alto? Pô, aí tu me ferrou. Agora vai inverter. E aí agora a gente vai pra onde? Agora você levanta esse daí, pro alto. E aí, rapaz. Caraca, mano. Eita, 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 eita. Foi. Que maneiro, cara. Imagina eu jogar esse jogo na realidade virtual. No VR, cara. Deve ser muito maneiro. Eita, rapaz. Você viu isso? Ah, eu posso tirar ele do lado, do lugar, olha. Eu tenho que apertar e correr lá pro outro lado. Caraca, olha isso, cara. Vai lá, vai lá, rápido. Cara, você entendeu a lição que isso daqui é? Isso aqui é demais, cara. Vai lá, aperta. Ah, mano. Deu merda aqui, peraí. Vai lá. Boa. Gente, olha o puzzle é doido. Cara, que viagem maneira, cara. Cara, muito louco, zagueira. Além de tudo, cara, o jogo, ele é muito lindo, o gráfico. Ah, caraca, perdi. O meu controle, ele tá dando um... Relay. Não, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele tá andando pra trás sozinho. Ai, droga. Ah! Rapaz. Opa! Vai. Cara, olha que maneiro, mano. É um ajudando o outro, literalmente. Caraca, que maneiro. Faleceu. Faleceu de novo. Eita, caraca, achei que dá pra andar no tubo aí. Eita, caraca. Eita, caraca. Tá com um pulo, ele vira. Então, mano. Acabei de falecer. Ai! Vamos fazer um zinho aí. É, não, esse é aqui mesmo. Vai. Um. Pronto. Opa. Temos que ver aqui como é que vai ser esse esquema aí. Olha. Ó, eu vou ter que pular, tu vai ter que mudar. Não, eu vou pular, tu vai mudar e eu vou pular de novo, tu vai mudar. Pera aí. Um, dois, três. Ai! É tipo isso. Aqui, ó, meu controle. Sozinho, botando pra trás. Quer pegar o outro do PS5? Ah, não, não. Bora, bora, bora. Não! Ai. Mudou rápido demais. Foi? Não. Foi, tirou. Vai. 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 Não precisa mais não. Agora é a minha vez. Vai. Vai. Agora ali, ó. Que maneiro, cara. Aquele... O robôzinho. Ai! Droga. Ó o controle andando sozinho. Cara, não tem como configurar isso aqui, não. Deixa eu só ver aqui. Pra tirar a zona morta, né? Não é a câmera, tá em câmera. Tá em câmera, tá em câmera. Não, não, não. Não, não. Isso que eu quero. A sensibilidade de câmera, não. Não é de câmera, não. É no comando. Cadê? Será que tem como trocar isso? Não. Não, não tem. Ó, que pena. Troca ali, cara. Bota o outro controle. Não, não. Vou jogar do jeito que dá. Tá bom que é mais um desafio. Pera aí. Será que ele ganha uma válvula? O que? Isso aqui? Não, ali. Feta. Ah. 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 Cara, tem alguma coisa aqui Olha só, sai daí Vai olhar, ó Tem alguma coisa, cara Que esses bichinhos Não pode ser só zoeirinha Só easter egg Deve ter alguma função Ai, caraca Pulei pra fora da fase Isso aqui é meio Sonic, mano Ela tá adorando isso Gente, o meu personagem Tá andando que nem um doido Por causa que o meu Controle tá com drift, tá? Eita, fumão Eu não sabia que tu tava ali Vai Vai Ai, boa Ó, tá Eu tenho que me agarrar ali Aqui, 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 ó Não Tu virou pro lado errado Ah, isso aqui é mesmo Bora Maneiro demais, cara Tá adorando esse jogo Bola Lotas Eu acho que não era pro... Isso aqui não era um elevador Não era um... Ai, droga Ah, eu demorei muito Muito maneiro, cara Ah, legal Ah, legal Os dois vão parar em lugares Provavelmente diferentes Bem diferentes, pelo visto Ah, que maneiro Tem que agora... Agora tu vai ter que jogar bola lá dentro Que maneiro Pra ir descer na altura Eita, fui eu Droga Muito bom, cara Esse jogo Caraca Acabou, né? Olha, temos que empurrar isso aqui junto É uma halter É Ah, tá Agora é a cutscene do jogo normal É, vai vir o boss E o boss Aprendam donos de casa Cuidem Cuidem bem dos seus aspiradores Cuidem bem dos seus aspiradores Senão um dia ele se revolta Eita Ela Agora que é a hora O que é que a gente tem que fazer, hein? Agora tem sangue, hein? Ah, temos que... Opa Temos que... Pega Você tem que sugar isso daí E eu tenho que arremessar nele Boa Ó Super Mario 64, hein? Ó Só pular os... Só pular os... Já tô, já como? Já preparado pra bombardear esse... Caraca Caraca Agora ele solta pedaço de... Eita Faleci Vamos embora de novo O bom desse jogo assim é que a gente não... Morre Tem que ser aqui pela frente mesmo Pra poder evitar que ele jogue por atrás É É Isso Deixar ele tentar acertar aqui na frente Que aí Caraca Caraca Ele mudou a forma de ataque, hein? Biriba Ele soltou várias biribas As biribas explodiram Ah, caraca As biribas Tem que ficar ligado Olha, ele tem que cair na frente Pra poder ali absor... A espiral que tá na frente Ih, caraca Fui De novo Pô, caraca Só arma, não Usa o dash, mano Pra poder... Ah, aqui tá de boa Joga... Isso, isso Fica aqui na frente pra ele Ai, caraca Não pode cair na gente também, não Só faltou Foi Ih, vamos lá Vamos, tem que pegar Tem que pegar rápido Corre, 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 corre Y Nos olhos? Caraca É isso Saudade, hein? Tem que pressionar o Y Ah, crueldade mesmo Se bem que ele tentou matar a gente Matou, na verdade Engraçado A gente caiu de alturas menores E morreu Furo de roteiro, hein? Show, meu irmão Muito bom É, eu vi É, eu vi Pronto Bem, vamos parar daqui Próximo episódio A gente vai fazer aí Desse vídeo Tá? Desse jogo mesmo Pra gente poder estar Jogando junto Vamos zerar esse jogo Maravilhoso Jogaço Esse foi o primeiro episódio De It's Day 2 Capítulo 1 Eu e meu irmão Jogando com vocês Beijão pra vocês Muitíssimo obrigado Por curtirem O nosso vídeo Compartilharem Pra vocês verem a gente Aqui melhor Pronto Curtirem nosso vídeo Compartilha com todo mundo Tá bom? E galera Não esquece Se inscreve Não esquece de se inscrever Aqui e lá Na roxinha E segue a gente lá No roxinha Lá no concorrente No concorrente desse aqui Certo? E ativa o sininho Pra receber as notificações Certo? Até o próximo episódio Não esquece Não esquece Ah é Assoprem seus torugos Não Você agora fez sacanagem Pega o seu toruço Pega o seu deus Ha! 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 Ha!